A gente começa o Jornal Cidade Verde desta terça-feira, dia 23, são 7, 23 e 26 agora, falando sobre os corpos das três crianças com idades entre 1 e 3 anos, que morreram carbonizadas em São José do Divino, na casa da avó. A gente falou sobre isso ontem. Esses corpos chegaram, na madrugada de hoje, ao IML de Teresina. Familiares das três crianças carbonizadas estiveram na manhã desta terça-feira no Instituto de Medicina Legal para dar início ao processo de liberação dos corpos, mas foram informados que ainda serão necessários alguns exames. Coleta de material genético para a identificação, que é o primeiro passo. Esse material vai para o Instituto de Enfarença, onde vão ser feitos os exames genéticos. E os médicos, além de retirar esse material, eles também vão examinar o corpo para verificar se há sinais de que morreram antes ou depois do incêndio, que também é uma resposta importante a se dar. Gael, de 2 anos, e as irmãs Nicole, que também tinha 2 anos, e Bianca, de apenas 1 ano de idade, morreram carbonizados após o incêndio que ocorreu na residência da avó das crianças, no município de São José do Divino, na região norte do estado do Piauí. Segundo informações de parentes, as vítimas estavam brincando no quarto, enquanto a avó capinava no quintal de casa. Os pais das crianças afirmaram à polícia que não sabem como o incêndio iniciou. Agora, a perícia deve concluir o resultado da investigação em pelo menos 20 dias. É provável que o laudo de local saia com uns 7 dias, mais ou menos. O prazo é 10 dias, prorrogável, se houver nessa cidade. Talvez não haja, mas é muito provável que saia antes dos 10 dias, uns 7 dias. Já o dos corpos, talvez leve um pouco mais, porque tem duas fases. Tem os exames genéticos, não é tão rápido, no xDNA forense, e depois desse, tem o laudo cadavérico. Ou seja, dois laudos nos cadáveres aqui, mais um de local. Mas, em geral, a gente acredita que até 20 dias a gente termine tudo. A gente tem que cortar o coração, não é, gente?